E já está cumprindo prisão domiciliar o médico Augusto César Barreto Filho, de 74 anos, acusado de abusar sexualmente de mulheres quando atuava no consultório imprudente. Eram pacientes dele. Por decisão da justiça, ele deixou a penitenciária de Lucélia ontem à noite, depois de 21 dias preso. Essas imagens são do dia que ele foi preso, viu? Mais de 40 mulheres registraram denúncias de abusos sexuais durante consultas com o cardiologista. A defesa de Barreto Filho alega que o médico está com um registro do Conselho Regional de Medicina suspenso, é idoso, com 74 anos e portador de problemas graves de saúde, e que no momento está com um quadro de depressão.